E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Final Fantasy XIII e bora lá então estar continuando a nossa campanha. Bom, no último vídeo a gente tinha parado aqui, já tinha passado muito tempo já de vídeo e eu tive que encerrar ele meio que do nada, entre aspas. Geralmente eu termino os vídeos nos saves, né? Dessa vez não deu tempo. Mas enfim, vamos continuando aqui então a história. E aí O que é isso? 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 O que foi? Se você não está aqui, você não vai vir aqui. Snow... Nola... O que você disse? Hope... O que você quer dizer? Eu acho que você não foi bem. O que você quer dizer? Eu não sei. Eu devo fazer a minha irmã. É difícil acreditar em um inimigo de um inimigo de um inimigo. Mas o mundo tem que amar você, Lúcia. Não, não é só Lúcia, né? Lúcia tem que me enviar. Lúcia tem que me enviar. Mas o que é isso? 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 Como elas deixam de lutar? E a mulher também. Que eu também. Ok. Tudo bem? Quero que você acaba de me enviar. N valtando, não é? Não COMGRA. O que você vê é que você quer ver o que você conhece? Olha aí. Quando se torna a força da água com um poder, é a pessoa que faz larga em relação ao nosso povo? Então, como é que é? Você pode descer de você por isso mesmo? Você acha que um com gente. Não é uma com que." Não, não é? Eu também sou um inimigo de vocês. Eu sou um inimigo de Lucius. Eu acho que eu não vou voltar. Você está aqui. Eu vou pensar em que você possa fazer tudo. O que é isso? O que é isso? Eu não vou ficar aqui. Eu vou te pedir! O que é isso? 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 Você está terminando? Eles... Tudo bem. Você é forte o filho de seu filho. Eu não vou se escondiar de mim. Ele pode me esconder. O que foi? O que foi? O que é isso? Agora, vamos lá para a casa. O pai! Hope! Você está bem? Não tem problema? O pai? Eu também estou bem. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Ele está ficando. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Até então. E aí Vê首, isso é o Luciano. Não, não é? Você não é capaz de ser um animal. Você é o nós e mesmo? Você é um homem que nasceu em Mônio em Mônio. Você tá entendendo? Mônio é meu como uma cidade, É que você quer fazer uma coisa quase que não o seu corpo na vida. O teu corpo quer ser um corpo de membro. Eu sou o seu corpo, com certeza, que quer ser um corpo. Eu sou o seu corpo. Obrigado por assistir. O que é isso? Eu acho que você gosta de fazer isso. Se não for que você tenha medo de se perder, Se você não for que você tenha medo da paz, Se não for que você tenha medo de se perder. Se não for que você tenha medo de se perder, Você não vai matar o percurso. Quem foi o que derrubado? Sama! O que é isso? Se não tem medo, o Kukun não é o Lúcio. Eu vou estar todos juntos. Eu vou viver. Eu não vou morrer. Desculpe. Você não vai para o pai. Não vai para o pai. Você não vai para o pai. Você não vai para o pai. Deixar o melhor. Eu vou fazer o contato. Use o que você quer fazer. Eu vou fazer. É o que você quer fazer. É o que você quer fazer? É o que você quer fazer. Será que você quer? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? É bom. Para você, eu vou atender. Vamos lá? Emo rip, não mas eu não acho. Venha, Odin! Ufa! 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 Ha! Pura! Se a gente esta com o inimigo, se fico! E a gente esta com o inimigo, e ela está bem morto! E a gente esta com o inimigo! Tchau, tchau. Pega o nome mais dele! Kom fica ali fora para anotar! Diga novamente com o Leo! Vou eал affordir! Não me arrui!! O que é isso? Tchau, tchau. Pronto! Pronto! Porra! Desculpe! Pq. Pq. Deve ser ainda estendido, porra! Pq. 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 Estou nao! Estou nao! Estou nao! Ah, Angu! Eu vim para a frente. Cozado! Vamos, vamos! Meu pai... Eu sempre esqueci de esquecer o que a casa e a família... Eu não acho que as palavras do fim... do vídeo, né? Clique em gostei, compartilhe os seus redes sociais para ajudar na divulgação do canal Cetritals, deixa o comentário na parte também se der e se inscreva no canal também também se inscreva no canal também, também se inscreva no sininho para receber notificações de quando sair um vídeo novo aqui no canal então pessoas, até a próxima, falows